Falar dele, né? Porque aí o Porão é uma outra pegada, né? Completamente diferente. Essa que é a pegada que a galera fica revoltada. Mas, eu não posso, né? Eu sou mais... Eu não consigo, né? Tipo, putz... Porque aí o Porão, vamos contar a história dele, é sobre a história do Brasil no período da ditadura. É, eu e o Giovanni Arseno, desculpa, até fazendo a menção rapidamente, o Vitor Alexandre, que escreve os roteiros do História de Minha Hora comigo, ele que escreveu o História de Minha Hora também, o livro. Então, um beijo pro Vitão aí. E o Porão ali é uma outra história, completamente diferente. Porão é um livro-jogo, cara. É um projeto que... Acho que você também é meio nerdola de RPG, né, cara? Tu também vem desse... Foi a primeira pessoa a jogar RPG no Brasil, cara. Que é isso? Eu falo isso aqui, a galera fica pistola comigo. Mas é... D&D? Foi um dos primeiros, D&D. Foi um dos primeiros. Em 1995, cara. Não tinha nenhum livro. A gente pedia pro professor que viajava pro exterior trazer pra gente... Impressas pra tocar, né? Tinha um xerocado e tal. As casas aqui famosas de São Paulo que jogavam, jogavam com o xeró que a gente tinha. Ah, que maneiro, cara. Eu fui nos anos 2000 e pouco, comecei com GURPS. Sim. Olha que doideira, né, né? O caminho é uma verdade diferente. Mas enfim, e tem uma coleção de livros que pra mim é... Especificamente a edição da Marquês Saraiva, que é da década de 80, os livros em verdinho, né? Que é Aventuras Fantásticas. Sim. Famoso, hein? Também em inglês é Fighting Fantasy. Que é o Ian Livingstone e o Peter Jackson. Peter Jackson, não. Steve Jackson. Steve Jackson. O Steve Jackson é outro. O Steve Jackson e o Ian Livingstone que escreveram. E assim, são 30, 40 livros maravilhosos. E assim, de forma bem explicada, bem resumida, o Sérgio, é um livro que você tá com um livro na mão e um dado. E é isso. Tu joga ele. Mas vamos lá. Aqui, o Grande Civilizações, você era fissurado com essa parte aí, na parte da história? Sim, sim. Sim? Eu acho que... De estudar essas civilizações antigas e tal. É, cara. As civilizações antigas é um troço que é muito de RPG também, né? Com certeza. As deidades dentro de RPG e tudo. Mas muita coisa baseada em história, né? Claro. Mitologia. É, até falando do Tolkien aí, né? Exato. Exato. Então sim, essa é a parte... Minha parte de história vem disso também. E o Porão, que é a história, a parte do Brasil aqui, a parte da ditadura. Isso. É uma parte que interessa, logicamente, também. Muito, cara. Enfim, só explicando. É um livro-jogo, então tu joga ele. Assim como o Aventuras Fantásticas. E o Porão, ele... Enfim, a gente estava até conversando um pouquinho, né, o Sérgio, antes de começar a gravar, que eu acho que a gente tem uma... Poucos materiais de história do Brasil que sejam de cultura pop, de entretrimento. Que não seja uma tese, uma dissertação. Exatamente. A parte científica... Um estudo acadêmico, né? Exatamente. A parte científica, acadêmica, é fundamental. Tem que ter, nem... Enfim, jamais vou criticar. E eu quero ter mais. Tem que ter mais. Mas eu acho que falta uma parte. E aí eu acho que não é nem trabalho tanto da academia mesmo, não. Porque eu acho que a academia vai fazer trabalho acadêmico. Sim, claro. Eu acho que a galera, ela pode começar a tentar pegar eventos da história do Brasil e criar livros e criar filmes. Tem tantos, né? Putz, cara. A gente falou aqui de vários, né? Falamos de vários. Batalha de Reich, pá, não sei o quê. Coisas de lá. Mas o Brasil tem uma história rica também. Putz, cara. E a gente sabe dessa história. As coisas que eu falei aqui, a maioria delas... A galera lembra da escola, sabe? Ah, não, é verdade, tem isso. Ah, tem isso também. E eu e o Giovanni, a gente pensou assim, cara, vamos pegar a história do Brasil, vamos fazer um livro-jogo. E é isso que é o Porão, o livro-jogo de história do Brasil. O Porão a gente, especificamente, pensamos no recorte da ditadura militar. A gente acha que é um recorte não só importante, a gente julga ser importante que as pessoas conheçam esse momento da história, que pra mim é um momento determinante, marcante. Vamos lá, explicar pra galera. Historicamente falando, ela durou de quanto a quanto? Em 1964, no dia 30 de março... Que agora, fez até aniversário agora, né? Isso, exatamente. Isso, fez aniversário agora. E no dia 31, a gente teve o início do golpe militar. Veio de juiz de fora o Lipe Morão Filho, junto com um montão de soldado. Ele chega no Rio de Janeiro e começa as movimentações do golpe. A partir daí, o Brasil entra num sistema, vários presidentes e ditadores entram no poder, tudo general e, enfim, muita coisa acontece. E em 1985, sabe? Foram 21 anos, isso. O Tancredo, ele eleito indiretamente, porque a ditadura abriu, mas nem tanto. Isso aí eu lembro. Isso. Eu era vivo. E aí o Tancredo foi uma comoção nacional, né? Todo mundo... Pô, o Tancredo veio. O Tancredo tava morto aquele dia, cara. Isso, um dia, ainda vão aparecer. Naquela foto que você tá falando dos médicos? Tem uma foto, essa foto, ela é curiosa, que o Tancredo tirou, junto com os médicos, que já tava mal. Ele foi eleito, né, indiretamente e... Claro que ele já tava mal bem antes, né? Isso, cara. Ele era um senhorzinho. Ele é senhor já. Era um senhorzinho de idade. Ele foi ministro do Jango, que tomou o golpe no começo da ditadura. Então, assim, ele era um cara já bem de idade. E aí, nessa foto que ele tirou, ele é uma foto que é meio mórbida mesmo, assim. Meio? Cara, eu era criança, e eu lembro de ver aquilo lá na televisão, e eu fiquei assustado, cara. Eu era criança, hein? Sim. Porque a história que tem é que deixaram pra anunciar no dia 21 de abril, né? Isso, é. Pra juntar aí com o Tiradentes, pra fazer aquela, todo aquele... Isso. Ele era ali de São João Del Rey, que é pertinho de Tiradentes também. E ele fez o discurso de... Quando ele foi eleito, ele cita os Tiradentes. Então, tem essa mística, né, por trás. Mas, então, vamos lá, Durou, é de meia... Historicamente falando, de meia quatro a oitenta e cinco. É, justamente. Quando o Castelo Branco, o primeiro presidente, ele toma o poder, através do golpe, até oitenta e cinco, quando o Figueiredo, o último presidente, que tinha nojo de pobre, ele dizia... Figueiredo tinha um programa com a Semana do Presidente. Semana do Presidente. É. Bom, bom, bom demais. Figueiredo cavalgou, ele gostava de cavalo, cara. Isso. É, ele era um cara curiosíssimo, assim. Que ele não tinha papo na língua, né? Falava muita coisa. Ele queria passar a imagem de um cara atlético, saudável. É. E aí, na última entrevista dele, o que que você... O cara... Eu esqueci sobre o... Alexandre Garcia, que hoje é uma figura importante na política, né? Ele entrevistou no Figueiredo, que ele era o porta-voz do Figueiredo, né? Ele entrevistou. E aí, o que o senhor quer dizer pro Tancredo Neves e tal? E aí, tem um áudio disso. E aí, ele fala... Não, eu desejo aí boa sorte pro cara, tomara que seja um bom presidente. E pro povo brasileiro, o povão, o Alexandre Garcia falou. E o povão, o que que você tem a dizer? E ele, como eu já falei, ele não tinha ali... Ele falava... Ele falava assim. Cheiro de cavalo é melhor que cheiro de povo. O povo fede. Ele era um cara que não gostava. E ele falou assim, pro povo, me esqueçam. Ele meteu essa, filho. Isso era o Figueiredo. Ele era muito doido. E aí, você teve o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Depois desses cinco presidentes, o Brasil, ele deixou de ser uma ditadura militar, uma transição inquestionável, mas foi se tornando novamente o país mais aberto. Veio o Tancredo, faleceu. Aí veio o Sarney, logo depois, no lugar dele, que foi um... Inclusive, os teóricos da conspiração aí ficaram malucos. Falaram, opa, o Sarney tá envolvido e tal. Nada com comprovações. Fiscal? Seja um fiscal do Sarney. Isso aí não é da sua época, não. Foi nem minha, cara. Isso não veio aqui, não. Não sabe o que era fiscal do Sarney? Não, como é que é? É porque, cara, a inflação no Brasil começou a disparar, né? Sim, década perdida. Disparar de uma maneira que era, então, você, o Sarney, ele estabeleceu um negócio que era, você era o fiscal do Sarney, você ia no supermercado e via se tinha a galera remarcando o preço. Olha aí. Porque você ia de manhã no mercado comprar o negócio, era o preço. De tarde, o cara remarcava tudo. E aí saía a lista. Sunab, cara. Nossa. Olha aí, cara. Atingiu, veio de dentro aqui. A tabela da Sunab, os caras publicavam no jornal. Um litro de óleo e tal, tem que custar tanto. Aí você ia com aquela tabela, ia no supermercado. Caramba, cara. Era a época que... Tabeladão mesmo. Era tabelado. Era a época que o pessoal recebia o salário e ia para o supermercado. Aí ficou famoso fazer aquelas compras. De mês, né? Isso. Que é algo bem brasileiro, isso, nessa cultura, por conta dessa época, né? Até hoje, é muito comum que as pessoas façam compra do mês. Diminuiu um pouco. Diminuiu. A população não é uma controlada, diminuiu um pouco. Mas na época, porque se você deixasse o dinheiro para comprar no dia seguinte, seu dinheiro já não valia mais nada. Então, cara, era supermercado. Eu ia com minha mãe, cara. Supermercado lotado. Puxando um carrinho, tinha um ganchinho para se prender o outro carrinho. Olha só, lotar muita coisa. E aí você ia puxando aqueles carrinhos. Cara, que loucura que foi aquilo ali. A ditadura, aproveitando e está citando isso, ela ganhou muita força no início do período que eu falei do milagre econômico, que é um período onde o Brasil cresce muito, cresce surpreendentemente, cresce equivalente à China hoje, durante alguns anos seguidos. Só que esse crescimento veio a alguns preços, não se sustentou a longo prazo. E a ditadura também acaba, olha que coisa curiosa, junto com a crise econômica. Uma coisa que também nos ajuda muito a entender sobre história, essa região, é perceber como que crises políticas, elas vêm logo em seguida de crises econômicas. Obviamente que não é uma regra, mas aconteceu muitas vezes. Quando aconteceu o golpe em 64, a economia estava mal. Quando a economia estava bem, a ditadura estava trincando para frente Brasil, sabe? Estava tudo muito bem. Você tenta, né? Isso, é. O Brasil tinha acabado de ganhar. E isso, estava tudo, sabe? Estava tudo muito bem. O Médici, que era o presidente, gostava muito de futebol, inclusive, tirando foto, sabe? E a economia bem. Aí quando a economia ficou mal de novo, e aí novamente veio aquela insatisfação popular, e aí a ditadura acaba. Mas o porão... Mas aí tem um fato aí. Vou até encomendar aqui um episódio para você fazer, cara. Que eu acho que é um negócio legal para caramba. Que é um negócio chamado Reserva de Mercado. Sabe o que era Reserva de Mercado? Reserva de Mercado era o seguinte, cara. O Brasil não vai importar nada. Nós vamos desenvolver as coisas aqui no Brasil. Certo. Entendeu? Isso para mim, cara, foi o maior atraso. A gente vive atrasado por conta disso. Por exemplo, videogame. Você não tinha videogame. Enquanto lá nos Estados Unidos os caras já estavam em Atari, a gente não tinha. A gente foi ter telejogo primeiro. Sim. O Atari, quando o Atari chegou no Brasil, ele estava 20 anos defasado. Sim. E aí o que o pessoal fazia? Pouquíssimas pessoas tinham uma autorização para ir para fora do Brasil e trazer coisa, principalmente eletrônica. Sim. tecnologia. E aí eles traziam para cá e era clonado. Então aí surgiu, por exemplo, a famosa, eu falo aqui, CCE. Quem nunca teve um aparelho CCE que você usava ele uma vez. A segunda vez já estava quebrado, cara. Bom demais. Era isso, cara. E uma coisa, um fato muito interessante da reserva de mercado. Sim. Foi a única vez que militares, a esquerda e a direita, estavam unidas, cara. Olha aí, cara. Por quê? Porque ela era um negócio que interessava a todos eles. Sim. O militar, porque, opa, isso aqui é soberania nacional. O cara da direita, ultranacionalista, opa, o negócio é bom, Brasil. Indústria. E o cara da esquerda, que, ah não, é o governo aqui incentivando tal. Foi um pequeno momento da história onde os três estavam apoiando um determinado negócio. Você sabe quando que foi isso? Foi nesse final da ditadura e começo ali do... A reserva de mercado foi ser quebrada pelo Collor. Ah. Uma das únicas coisas... Vou falar, uma das únicas coisas boas que o Collor fez mesmo. Pior que foi mesmo, cara. Uma das únicas coisas boas que o Collor fez foi quando ele liberou. Entendeu? E aí, nesse período da reserva de mercado, o que ficou famoso? Ir no Paraguai, comprar as coisas. Entendeu? Prática que hoje é... Porque aí a galera ia no Paraguai, cara. Entendeu? Você não podia ter tênis da Nike. Aí foi onde Franca subiu. Dharma. Quem nunca usou um tênis da Dharma? Dharma e Ara. Você usava duas vezes, o solado despregava, cara. Cara, isso foi... Isso foi terrível para o Brasil, cara. Sim. Porque isso aí representou um atraso gigantesco, cara. Gigantesco. Eu não... Enfim, não estudei sobre esse tema, mas... É um negócio... Vale a pena estudar e vale a pena fazer um episódio... Baneiro. ...sobre reserva de mercado, cara. Para contar a história todinha de como começou isso e por que que começou, que era defender... Vamos dizer, a ideia era boa. A ideia era boa. Estimular uma indústria nacional. Estimular uma indústria nacional. Defender uma indústria nacional e tal. O problema foi a maneira como isso foi executado. Sim. Você não dava capacidade. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a minha empresa de computadores. Ah, é. Tinha um computador Apple II, cara. Que era feito no fundo de quintal aqui na freguesia do O. Será que foi em 76, cara? Porque em 76 o Brasil ele entrou num pequeno atrito... Vamos ver se eu consigo encontrar rapidinho essa informação. Reserva de mercado, né? Que o Brasil entrou num pequeno atrito com os Estados Unidos. Sim. Foi essa isso. Pode ser. Com o Jimmy Carter. Porque o Jimmy Carter, ele... Ironicamente, né? Porque os Estados Unidos vão ter um papel fundamental no golpe. Ele teve uma... Enfim, ele começou a criticar os abusos de poder de respeito aos direitos humanos da ditadura militar. E aí... É, cara, não tô conseguindo o contrário. Não, o Brasil teve esse atrito e depois teve o famoso atrito que foi... Depois do Jimmy Carter era o Reagan, né? Acho que é, não é? Acho que é, não tenho certeza. Porque aí teve o problema com o Reagan também. Sim. Entendeu? E tem até umas coisas famosas. O Reagan, ele vem no Brasil e ele chama os brasileiros de boliviano. Porque ele ia pra Bolívia depois. Ele se confunde, entendeu? E isso dá um chabu gigante. Cara, é um período muito interessante. Eu sempre falo, cara, o dia que eu encontrei, o Victor pede pra ele fazer um episódio sobre reserva de mercado, cara. Maneiro demais. E explicar isso pro pessoal. Porque, cara, assim, não é só eu, não. Tem muito... Principalmente o pessoal da área de videogame. Sim. Vai saber disso, entendeu? Que era um atraso gigantesco, cara. Maneiro. Aí a gente ficava assim, caramba, os caras lá... Não... Aí é o que eu brinco aqui e falo, cara. O PlayStation 5, hoje, ele pode ser caro, mas você consegue comprar. Sim. Na época da reserva de mercado, era impossível você ter um. Aham. Não é que ele era caro ou barato. Era impossível. Era só um sonho. Sim. Então você ficava olhando assim, você via nas revistas, você falava, caramba, cara, quanto que nós vamos ter isso, cara? Nunca, entendeu? Pode crer. Porque não podia entrar no Brasil. É, as coisas continuavam chegando atrasada aqui, né? Eu lembro que... Continuou, né? Tinha até as lendas, né? Pô, lá no Japão, meu primo tem PlayStation 7. Clássico, né? Essa é classe. Pô, o Goku se vai sair de em 10. Lá no Japão. Pô, como é que tá tão atrasado? Mas então, mas esse atraso, ele nasce é nesse momento. Pode crer. Porque aí a gente dá uma paralisada, o mundo continua, e na hora que a gente vai pegar o mundo, cara, a gente tá 20 anos atrás. Sim. Então, quando o Atari chega no Brasil e o pessoal tá jogando Atari, aqui em 1982, 81, cara, o Atari é coisa de 10, 15 anos atrás nos Estados Unidos, cara. Pode crer. Cara, o videogame, né? Enfim, ele... Assim, provavelmente é a maior fonte cultural que eu tive na minha infância. É, então. E aí, pô, a gente sofreu pra caramba. Mas isso aí é só um adendo aí nesse pedaço aí. E aí, pô, a gente sofreu pra caramba.